que é o mei que é maltinha daqui com vocês é rico fazeres e sejam muito bem vindos a mais um fantástico vídeo de gta 5 e até que enfim conseguimos gravar algo online mas ok miguinhos mas isto não é o verdadeiro online e parece-me que isto seja um mundo paralelo porque não aparecem a maior parte das missões normalmente aparecem no online como o assalto a lojas e coisas do género aqui vocês só tem tem aqui um mata mata em equipa em que vocês entram e tem que andar a matar os vossos adversários corridas tem aqui também alguns saltos de parquedismo e tem outras missões para o norte também diferentes como é o caso aqui do mata mata em veículos ok miguinhos o que nós vamos fazer vamos fazer aqui uma marcação no centro da cidade e vamos à procura deixem-me ver e vamos à procura da ação vamos fazer por exemplo uma corrida o que é que vocês acham vamos fazer uma corrida de mota sobre duas rodas é precisamente isso que nós vamos fazer para isso vamos arrancar a fundo neste infernos que o rico encontrou aqui em cima até que enfim que eu consigo jogar online já andei aqui a curtir um bocadinho neste mapa o grande problema é que eu não consigo juntar nem ao tac nem ao simor nem ao próprio sils nem ao morbi porquê porque eu ainda não consegui concluir o tutorial amiguinhos vocês têm que concluir o tutorial e não há forma de passar esse tutorial vocês têm mesmo que eu concluir o problema é que o meu jogo online não arranca eu já tentei mandar convite ao sils já tentei receber convite do sils e companhia e não dá amiguinhos não dá mesmo é para esquecer simplesmente nós não conseguimos entrar online aliás eles conseguem jogar juntos porque já completaram o tutorial e eu ainda não consegui completar o tutorial mas ok dá para vos trazer aqui um bocadinho do online porque vamos encontrar aqui oi estávamos a acontecer tão bem rico mas mesmo assim não partiste o carro vamos trazer aqui um bocadinho do online vocês vão ver outros players neste caso na missão que eu vou já arrancar já de seguida e vai ser uma corrida infernal de duas rodas este carro é simplesmente magnífico amiguinhos adoro este carro despedido oh Zé então tu não fazes pisca vocês dizem rica então homem vai em frente Zés quem é que vira ali à esquerda vai para onde aqui à esquerda explica-me lá estava a mudar de faixa para virar à esquerda oh my god estes gajos são demais olá 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 quem estava a disparar para mim era um player cortino cortino era um player a disparar para mim um player ou um grupo rival qualquer coisa sei que recebi uma série de tiros no carro ainda bem que ele não me acertou vou direito já mas é aqui a minha missão que é para não como é que se diz para não isto é onde é no piso baixo não conseguir é lá em baixo se não me engano ou não deixa-me ver ou é aqui calma Zé respira velho estás muito nervoso percebes ou não tu estás a olhar para o telemóvel está a olhar para o telemóvel Zé estás a brincar com a minha cara ok bom amiguinhos as missões são iniciadas aqui nestes círculos que vocês estão aqui a ver à frente eu vou esperar a que este círculo um de quatro vocês precisam de quatro jogadores para esta missão arrancar eu posso provavelmente é ir à procura de uma missão ui temos aqui um player deixa lá ver se mas essa não me aparece deixa-me pô mas é já armado ele está para ali não seguiu o que é que eu vos ia dizer isto é um de quatro provavelmente vamos estar aqui à espera eu vou à procura de uma missão de corrida olha ele vem lá outra vez ele vem lá outra vez ele vem lá outra vez olha 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 ali já foste bebê já foste desculpa lá com a qualquer coisinha meu tu corri que não brincas estás a perceber o que eu estou a dizer ou não tu corri que não brincas balhado tudo aqui só levas a tiros nessa boca meu mas onde é que tu vinhas agora vocês chegam aqui apanham o dinheirinho e pegam no fantástico carro dele que é o inferno desvermelhinho agora o que é que acontece as missões acabaram por desaparecer do mapa isto porquê amiguinhos porque vocês têm um alerta de uma estrela com a polícia vou ter que despistar a polícia depois de conseguir despistar a polícia já nos vai aparecer as tais missões eu vou ter que acelerar aqui a fundo para me despistar da polícia ou tentar pelo menos vou tentar despistar da polícia ou não quero sair da cidade ui está aqui carros deste lado vamos tentar procurar aqui um spot onde eles não nos encontrem vamos aqui mais para perto da marina ui a roda da frente da moção que já está estragada eu já bati ali num spot qualquer mas ok vamos a fundo até nos conseguimos despistar da polícia para quê para iniciarmos uma missão de corrida e eu vou ao mapa à procura de uma missão de corrida que tenha mais players que falam tipo dois players ou algo do género ui ui polícia ali à frente vamos para aqui vou lá ver se eu me consigo safar aqui para este lado ui polícia já vim para cá vamos embora ui polícia já vim para cá deste lado eu não acredito ui 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 será que eu consegui consigo consegui bom bom o que é que nós vamos fazer vamos a fazer uma comissão de corrida mas era bacana fosse uma missão que tivesse rico vários players deixa ver este aqui 2 de 17 estes gajos são loucos 2 de 17 onde é que vão aparecer ali 17 players o que é mais essa a muda aí não é Zé tem que ser uma missão que esteja mais ou menos aqui à vista deixa ver este olha 13 de 17 bora para aqui é embora esta é uma missão aqui no rio principal pode ser que a gente consiga safar vamos direitos a nossa missão o que é que acontece junto às missões poderá estar algum player para onde é para cima poderá estar algum player à espera que vocês cheguem lá e acaba por vos matar o que é simplesmente triste devia de haver uma espécie de uma safe zone devia de haver uma espécie de uma safe zone junto a estes locais que vos permitisse não é aqui deixa-me adivinhar não é lá em baixo será é em baixo mas se é em baixo porque é que não aparece o que eu vou ali e vejo mas de uma safe zone vos garantizo que vocês ficassem resguardados por exemplo players com mais armas o que é que eles fazem fica ao pé de stores ao pé de missões vocês vão tentar aceitar a missão e acabam por morrer deixa-me sair do carro que é para isto não marcar e vamos esperar que consigamos ter aqui players suficientes 1 de 8 ao bocado era 13 de 17 não percebi deixa-me ver se nós vamos conseguir arrancar amiguinhos eu não sei provavelmente não deixa-me ver 1 de 8 jogadores quando eu entrar fica 2 de 8 vamos estar aqui uma série de tempo à espera e provavelmente isto não vai arrancar será? é isso que é isso que eu me pergunto o que é que acontece ah já achamos aqui 4 zezocas ok eu posso ter o radio olha vai preparar a missão e vamos entrar só os 4 nice vamos já fazer aqui a nossa primeira missãozinha online veículo blista não wisi eu vou com o mini achou o que é que vocês acham aleatório blista não este também não vou com o minizinho vamos com o minizinho cor da rosa só mesmo para a grife o que é que é isto a celebração de vitória dedo do meio rock continência punheta eu vou escolher a punheta ok confirmar siga já temos o nosso carrinho confirmado estamos só à espera dos nossos dos nossos adversários vou fazer a minha aposta vou apostar aqui 500 parrecos se eu vencer olha ele haha já fez a celebração rico fazeres braço daqui a 1 minuto e 17 venceu perdeu 0 0 mudar de ideia não não vou mudar de ideia vamos iniciar onde é que isto está dá para iniciar não o que é que isto está já confirmei ah ok estavam à minha espera para iniciar peço desculpa amiguinhos não sabia que estavam à minha espera para iniciarmos esta missão vamos tentar arrancar a fundo sem sem olhar para trás e vou tentar vencer esta esta corrida para ver se conseguimos fazer aqui uns trocos amiguinhos é de referir que tudo o que eu faça nesta missão ou nesta online isto não vai ficar gravado no save do meu boneco porque isto não é o meu save original bom vamos tentar concentrar GTA você pode sair do seu veículo coletar armas e matar os seus oponentes uma corrida oh my god para que a gente quer andar a fundo oi breaks bora siga que que é isto é para apanhar oi olha aqui pois não sabes ai pois tem shits para usar ainda por cima pois não sabes e onde é que isto se ativas que isto né xatinfar vamos ok oh ai já sabes tu no sabes que isto está o RICO Soul já enquestrei um sai daqui keluhote pois não sabes que está o RICO'a luta O que é que diz? Para mostrar posições, ok, vamos embora a fundo, vamos ver se conseguimos alguma coisa daqui Zés, não sei se vamos conseguir se não, olha aquele Zé foi em frente, ele achava que era em frente, era, vamos reparar o carro, ah esse carro reparado, siga, oh oh Zé, sempre para fundo velhotes, eu acho que não sei, não tenho certeza mas o Rico vai em primeiro, não, vai ali um Zé à minha frente, acho que já vai lançadíssimo, não, não vai nada, sou eu que vou em primeiro, o que é que vamos apanhar daqui, o foguete, vamos apanhar o foguete, opa, olha não apanhou Zé, então o que é que se passou ali, volta 2 de 2, acho que estou em primeiro lugar, vou dar uma coça a este Zé, não leva nada daqui, ainda dá para buzinar, olha, olha, afinal a buzina é que faz isto Zé, então estes cáis não buziam nada, a tua buzina é que faz isto, oh, queres ver que eu já fui, oh my god, eu não acredito nisto, não, 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 oh my god, o homem passou-me Zé, eu não acredito, a tua final a buzina é que ativava ali o, o, a cena que eu tinha apanhado lá atrás, eu não sabia, pois, sem jogares a primeira vez nunca sabes, não é rico, aí vem ali um gajo a fundo, não sei fazer o que, sai, 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 isso, e não vou papar ou não, o que é que vocês acham, se eu apanhar aqui a pecinha certa, consigo, deixa ver, foguete, deixa ver, foguete, ok, vou virar aqui à esquerda e ativar, ui, não, isto é foguetão, que é para disparar contra ele, eu falhei, oh, isso, oh my god, não acredito, já tenho um carro empanado Zé, oh, sai da frente Zé, não saias lá, eu não acredito nisto, vou ficar em segundo lugar Zé, a sério, podia ter limpo aqui a situation, oh my god, Zé, eu não sabia, andava à procura do botão para ativar aquilo, como vocês viram, o primeiro foi um turbo, mas eu ativei o turbo na curva, que não foi nada bom, o segundo foi uma espécie de um rocket ou de um foguetão e aquilo é possível mandar aquilo diretamente para o nosso adversário, o que é que vamos fazer a seguir, se calhar a seguir, vamos experimentar uma daquelas do paraquedas, deve ser interessante a missão, mas mesmo assim, olha, ganhámos, apostámos 500 e conseguimos ganhar 1170, que não foi nada, nada mau, o vencedor foi o Nusnir, viram, olhem para ele, já está com coletes e mano, assim que, pois, estes caras já não estão todos OP já aí no mapa, o Rick anda só a levar aqui à pazada, o que é que eu vou fazer, vou curtir e vamos sair daqui, tentar sair daqui, acho que temos de ficar à espera para sair daqui, isto é o GTA online, amiguinhos, o que é que acontece, vocês com os vossos amigos divertem-se muito mais, porque entram no meio de uma missão com os vossos amigos, vocês vão direito a uma missão, veem quantos estão disponíveis, a missão é tipo 10 contra 10, ou 8 contra 8, tem 4 disponíveis, vocês que estão com 3 amigos, juntam-se logo os 3 àquela missão e ficam os 3 da mesma time porque fazem parte do mesmo comando e conseguem fazer cenas bem engraçadas, têm corridas, podemos assaltar lojas e por aí fora, agora, quero perceber o que é que eu vou fazer, acho que agora dá para escolhermos diretamente já uma próxima missão, amiguinhos, em vez de sairmos para o mundo, acho que nos aparece, lá está, aqui está, olha aqui, Rickman, Cliffs, Cargo, The Groove, Pavilion, isto são missões, vou aqui para os Cliffs para ver o que é que isto vai dar, deixem-me ver, vou tentar entrar, provavelmente aqui terá mais jogadores para entrar, estamos à espera 40 e tal segundos, 1 de 8, 1 de 8, ui, 4 de 8, vou aqui para o Cargo, fica com mais players, ui, já vamos entrar em missão, nice, foi muito bem escolhido, Rick, estão a vir ali, lá em cima, tem a vossa RP, a vossa reputação que vai subindo, à medida que vocês completam missões, matam adversários, sei lá, atropelam pessoas e por aí fora, tipo de corrida, o que é isto, selecionar, eu não consigo fazer absolutamente nada, pois não, não, não consigo, não interessa, vamos embora, siga, estou pronto, o que é que estou a fazer, Zé, estás a mudar o rádio, eu não quero mudar a rádio, Zé, ui, agora deixei a rádio ativada, em vez de desativar, bom, não interessa, blista, ei, vais fazer a mesma coisa outra vez, não, não vamos, não quero, não me apetece, não me apetece, vamos sair diretamente para, para a cidade de Los Santos, maltinha, esta cidade tem uma vista maravilhosa à noite, quando vocês andam um helicóptero, era engraçado o rico conseguir um helicóptero, mas para isso estará aqui uma esquadra da polícia, deixa-me ver se eu consigo encontrar uma esquadra da polícia, eu recordo-me que existe uma, pau pau, deixa-me ver, deixa-me ver, deixa-me ver, mas para isso queria fazer outra missão, para vos mostrar outra missão, o que eu queria realmente no fundo do fundo, era acabar o tutorial, Zé, assim que eu acabasse o tutorial, ouviram-no? Assim que eu acabasse o tutorial, era o maior do meu bairro, era lindo, mas ok, vamos ver onde é que o boneco está, fica na mesma posição, aqui era onde era a missão, olha aqui o círculo no chão, era onde era a missão, vamos nos narrar daqui, não quero este caminhão para nada, e vamos provavelmente escolher aqui outro tipo de missão, algo do género, deixa-me ver, o que é que nós vamos escolher amiguinhos, o que é que nós vamos escolher, o que é que nós vamos escolher, eu gostava de escolher isto, agora não sei como é que a gente consegue chegar aqui, pois bem me pareceu, precisamos de apanhar um carro para tentar perceber como é que fomos para lá, se calhar como não há aqui carro nas proximidades, vou apanhar já esta lata velha, oh oh oh, ah este não, oi mini, 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 oh, calma Zé, então estás maluco ou aqui, larga lá aí a viturze meu, estás crazy dessa cabeça, pira-te já daí, antes que o tema é do chocos, estás de fena ou não? bora amiguinhos, vamos tentar chegar a nossa próxima missão, como vocês viram os NPCs também vos enfrentam, como viram aquele ficou vermelho, ok, acho que é para aqui, eu agora vi aqui esquerda, ui, desapareceu a missão já, ui, tenho que escolher uma mais simples, vou ter que escolher uma mais simples, que isto não está assim muito bacual, olha vamos fazer um mata-mata, o que é que vocês acham, vamos fazer este mata-mata aqui, ui quem é aquele vermelho meu, não sei quem é, mas o gajo anda ali e bedece, vamos fazer aqui um mata-mata para experimentar, vamos embora, sem profundo, e vamos direitos a nossa, para a nossa próxima missão, e vamos tentar fazer aqui um mata-mata, uou, 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 calma, respira Zé, ah amiguinhos, esqueci-me de vos dizer, ahm, nós vamos ter, uou, ouviram ali os tiros, alguém estava ali a saltar alguma coisa, não era eu, ahm, vamos ter, ahm, ainda hoje, às quatro da tarde, behind the souls, amiguinhos, vocês esqueçam, aquilo é um jogo fantástico, vocês ficam malucos com aquele jogo, ah, aquela série vai passar pelo canal, vai ser uma série épica, como o, o The Last of Us, ahm, e promete, promete, e muito, acho que vamos ter uma série bem épica, como o The Last of Us, agora, vamos tentar fazer aqui, esta missãozita do mata-mata, para ver o que é que nos vai sair, faltam 17 segundos, neste caso, estão quatro pessoas já aqui no host, e vamos tentar perceber o que é que vamos fazer, 3, 4, 5, uou, isto vai ser épico, não sei se isto vai ser por equipas, se vai ser tipo free for all, eu acho que isto vai ser free for all, vamos tentar perceber, falta dois segundos, um, e vamos entrar, para uma, uma missão, ou digamos, uma missão do mata-mata, selecionar, siga, ah, não quer nada disto, isso, não, desliga o rádio, isso, então será que está para entrar, entramos ou não? Isto não tem aqui o botão para eu aceitar, e já devia ter entrado, ou não? Ah, está a preparar a sessão, amiguinhos, vamos embora, já está a preparar a sessãozinha, vamos entrar e vamos ver como funciona aqui o mata-mata. Há pouco andei num, era eu contra mais dois tipos, ah, fiquei em segundo lugar, a coisa correu mais ou menos, vocês normalmente no local têm armas espalhadas que podem apanhar, olha, aí está, equipa 1, a sua aposta, vamos apostar aqui mais 500, que se lixe, celebração punheta, pode ser a sua arma principal pistola, pois não tenho mais arma nenhuma, né? Equipa, iniciando, iniciar, vamos embora, falta 1 minuto e 42, as outras equipas também estão a escolher, ah, neste caso, estão a escolher o iniciando serviço, as outras, deixem-me ver os jogadores, aham, estão ali uma série de jogadores, eu fui o único que escolhi agora e apostei 500, mas ninguém apostou, vamos ver o que é que vai dar. Equipa, eu não escolhi equipa, fiquei aqui equipa de origem, mudei agora de repente para dois, não sei o que é que isto fez, se vai estragar o jogo, se não vai, se calhar vou ficar pendurado e não entro em jogo nenhum, mas ok, vamos tentar perceber, aí está, mata-mata, chasing shots, deixa-me ver só se eu tenho mais alguma arma, ok, estão ali para players à frente já, deixa-me ver, ah, só tenho esta arma, isso Rick, ui Zé, isto vai correr mal não, deixa-me adivinhar, ui, já me estou a dar tiros valeu-te, calma meu, mas que arma é que é que ele tem? Ah, temos que ir buscar as armas, as armas estão ali, ok Rick, vocês têm de carregar um app para recuperar rapidamente, temos que olhar ali para o mini radar e o mini radar diz-nos onde é que estão as armas, olha, 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 este Zé vem de carro, what? Isto fala de carro? Onde é que está a caçula, meu? A caçula está para aqui, está no piso superior, como é que eu vou para o piso superior? Isto deve ter para aqui umas escadas para subir, não? Isto é um bairro, vocês podem dar aqui tudo à volta, olha, as caixas da minha equipa, as caixas de azul que está aqui à frente, já, já foi, menos um Zé. E o gajo tem uma arma silenciada? Tem ali colete no meio, acho eu, vou ter que buscar ali o coletezinho, ou não, não sei, ou não, ou é lá dentro do despecto. Isto é tudo no telhado, o edifício, pelo que eu percebi, ok. Estamos neste caso dois contra três, ok, vou ter que nos juntar ao meu gajo, que é para lhe dar apoio. Somos os dois a distribuir balas para, ui, 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 ui. Isto rio, ok. Ui, ui, por trás, por trás, Zé. Ah, meu Deus, boa, ele matou-o, ele matou-o. Nice. Acho que o gajo ainda morrou poucas vezes, ele já matou quatro manoelos, meu. Mas eu também estou de pistola, precisava de apanhar uma arma, porque a partir do momento que vocês apanham uma arma, ela fica para vocês. Deixa-me ir com ele, já agora eu vou aproveitar. E vamos Vamos andar juntos os dois, matou-o logo, esse já foi, já o matámos, vamos tentar aqui evoluir, ou tentar limpar mais um gajinho, agora eu precisava de apanhar uma arma melhor. Deixa-me ver, estava aqui um gajo, não estava, o gajo está disparado de metralhadora, bom como é que estamos, está o adversário a vencer, parece-me, parece-me que esteja o adversário a vencer, isto é a tal situação que vocês podem vir com a vossa equipa, agora eu gostava de apanhar era a caçadeira, ação ofensiva é o jogador alfa, não sei quem é que é o jogador alfa, mas ok, deixa-me lá tentar aqui encostar, ver quem é que anda para aqui, olha, vem ali José, isso, tombaste, claro que tombaste, então agora pensava que estão tombáveis, não? Isso, vamos já aqui direito ao próximo carro, apanhar aqui umas moedinhas, eu precisava era de uma arma, mas as armas estão no piso superior e eu pergunto como é que eu vou lá para cima, isto tem que ter umas escadas para, ui, pirou-se o gajo, vamos tentar perceber onde é que eles estão, se anda para aqui alguém, se não, olha por trás dele, por trás de ti José, ui José, estava ali um gajo à minha espera, eles estavam a fazer o filé de todos, olha a minha equipa está a ganhar 18, se não for o gajo a matar tudo, aliás, ele já matou 6, eu já matei 4, ok, estão aqui, deixa-me ver o que é que eu vou fazer, este gajo está gasto à bala, Zé? Oh, 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 Zé, onde é que este gajo está? Ganda camper meu, está acampado lá em cima, espalhote, já está metralhadora, pois não sabes, o gajo agora mete-se ali, de volta da arma principal e vai tentar defender a situação, deixa-me tentar perceber onde é que este gajo está. Isto é como o Red Dead Redemption Vocês Ui está aqui as escadas Pois não sabes Claro é como o Red Dead Redemption Vocês Têm uma espécie de uma mira auxiliar Que vos ajuda E depois onde é que está a caçadeira A caçula Estava aqui era suposto estar aqui Não me digas que está lá dentro eu não consigo aceder a ela Olha está aqui um gajo Calma Olha aqui Ui caís rico depois não sabes É do melhor caís assim dessa maneira é do melhor Ah o gajo está a entrar lá para dentro Ou está a subir Esse velhote não levas nada daqui percebes ou não Não levas nada aqui com o teu rico Zezés isto é como o Red Dead Redemption Tem uma mira que vos auxilia A mirar o adversário Mata aquele que mais depressa apontar para a cabeça Ui grande atiro Zezé Grande atiro velhote Agora eu gostava de saber É como é que a gente Ui 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 Não te vais matar não Eu gostava de saber É como é que a gente Consegue chegar ao colete E essa treta toda Que eu não estou conseguindo Não sei porquê Vamos lá tentar ir aqui mais para cima Pode ser que eu consiga apanhar aqui A caçadeira Deixem-me ver Não há aqui nada Só há aqui dinheiro E não há mais nada Oh no 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 Come on Zezé Eu estava ali a acertar na cabeça Despelhote meu Mas mesmo assim já mati ali Se as dez ócas Não é nada nada mal Agora não consigo topar É como é que se vai lá para dentro do edifício Isto tem que ter uma entrada O edifício O edifício tem que Parecia um gajo ali ou não É um Só que vai a bazar Oh era meu Era meu Curto 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 Olha o gajo O gajo vinha aí Olha o ali Eles têm as armas todas Eu não consegui perceber ainda Como é que se vai buscar a arma Deve ser ali para dentro da discoteca A discoteca deve ter uma porta principal Qualquer que senta lá para dentro Depois a partir do momento Que vocês entram lá para dentro Tenham o controle das armas Deixa-me lá tentar subir Com este Zezocca para aqui também Vou-lhe dar apoio lá para cima Andamos aqui à par Olha o gajo a disparar de ser silenciado Aparece Zez Aparece Aparece aí Vais ver que eu te vou matar Aparece Toma Não levas nada daqui Um gajo atrás de mim Oh come on Meus gajos não me dão cover Zez A sério Estamos a limpar 17-15 Maltinha Vamos rebentar isto ou não Vamos ver se conseguimos Já agora Terminávamos a missãozinha aqui Com uma vitóriazinha a pipi O que é que vocês acham? Não dá para entrar não Agora precisava era de limpar este Zezocca Que está aqui por cima O gajo vai me tramar de certeza Olha, olha Ah é o nosso Vamos tentar aqui Ver se conseguimos Entrar aonde Ou se vemos players Isso Ui vou ter que me refundir a Lizard Vou ter que me refundir aqui Vou ter que me refundir aqui Ui está aqui um gajo Atrás de mim já Ui Zezocca Ai Comi a levantar e lhe dar um headshot Belhotes Oh my god 17-17 Estes gajos agora estão a dominar Mas nós tivemos uma série de temas Só a jogar com dois Ou continuamos a jogar com dois Ui vazaste Oh isto tem que ir atrás de ti Já percebi Vocês têm sempre vida Para apanhar É isso Oh o gajo matou Nice O único problema É que eu não consigo dar com as armas Se eu tivesse as armas A coisa era capaz de evoluir um bocadito O problema é que nós não temos as armas Olha 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 o gajo abasar Ele deve estar a ir à vida Deixa-me ver Pois olha Vai à vida Não sabes Ui são boés agora Cabeça Isso rico Bem jogado Bem jogado Olha um gajo Está aqui um gajo Por cima do prédio Acampado Como se houvesse do mar Oh balhotes É este gajo É que eu tenho que fazer o filete Agora Tem que perceber Onde é que está as escadas Olha Olha Deixou aqui Tão bom Em cima do spawn É este gajo Que eu tenho que fazer o filete Percebem ou não Tem que ser com muita calma Para ver se a gente lhe faz o filete Olha ali Ui Como é que eu lhe faço o filete É muito difícil Então mas como é que o gajo Foi para ali Zés Temos aqui a escada Há de haver para aí Outra escada qualquer Que nos permite ir para lá Olhem aqui a minha equipa A dominar só com dois Zés A dominar completo Zé Agora eu pergunto Quando é que isto acaba Se há as 25kg Se há as 30kg Se como é que é Mas ok Vou tentar vencer isto Sai daí acampado Estes gajos estão acampados Estes gajos estão acampados Do caralho A sério Olha lá em cima Zé Oh my god Não pode ser Tenho que recuperar Tenho que ficar ao pé Da minha equipa Tenho que ficar ao pé Tenho que ficar ao pé Tenho que ficar ao pé Que este cajo não pode Dominar agora Também assim a situação Sim também como ele quer Ele pensa que isto é ok Olha olha Isso 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 Oi oi Anda lá aqui velho Ai Zé Só me tirou um tiro Estão a ver Ele deve ter acertado Diretamente na minha cabeça Mandou-me logo abaixo Bom Vamos tentar aqui Vencer isto Eu garanto Espero vingança 50% de RP Deixa-me ver Vamos tentar Os gajos são capazes de vir É por trás Não Estou a ouvir passos Ora Aí está Todo lá dentro Todo lá dentro E o gajo vem aqui por trás Querem apostar Ou não Eu vou com ele Bora Eu estou contigo Zé Estou contigo Estou contigo Deixa-me ver Não apanhei mais arma nenhuma Zé Estamos a dominar Zé Oh my god Sequência de vítimas Estamos a dominar completamente Esquece isso Esquece isso Zé Ui estou em modo furtivo Ok Anda cá Zé Anda cá Anda cá que eu estou em modo furtivo Olha aqui Oh onde é que ele está Como vi Ah está ali Daquele lado O mapa enganou um bocadinho Olha Olha o metralhador aqui Olha o metralhador aqui Oh vencedor Yes Limpei amiguinhos Objetivo fracassado What? Terminar o quê? Ah é mínimo Ok Tínhamos um objetivo para fazer Mas ganhámos 2670 Bom amiguinhos Espero que vocês tenham gostado Pelo menos De uma amiguinhinha Do online Do que é que é O grande e falta Acho que está muito porreiro Vai dar para nos divertirmos A beça O Rick mostrou já aqui Os seus dots aqui de escritor Sempre para limpar gás Uma equipe de 2 contra 3 Limpámos completamente Um grande obrigado ali Ao CBS TBS E espero que vocês deixem Aquela avaliação maravilhosa Não se esqueçam que logo Às 4 da tarde Vamos ter Behind 2 Souls E vai ser Simplesmente É pico Amiguinhos Com vocês É rico fazeres Até à próxima Fui Obrigado O que é 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 que é